Bom dia, estamos chegando mais uma vez pro hospital Um negócio esquisito aí, agora vamos ver Rapaz, antes de eu ir pro hospital fazer essa viagem que eu tô saindo de casa aqui agora E obviamente que eu fico vendo as coisas que tem no meu computador E vendo vocês assistindo, porque as coisas de vocês pra mim É uma coisa muito importante pra mim Pra assistir as palavras, as coisas que as pessoas explicam comigo Porque eu tô sem saber o que eu tô fazendo Mas eu assisti todas as suas palavras e vendo aí um por um Tem uns que ha 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 E tem uns que falam as coisas que não tem muita lógica Mas tem uns que são, ó, volta a cabeça Ou seja, colocando tudo num... Numa balança, pensando tudo É... É lógico que as coisas que fala do computador São as coisas, tá certo Tem um pouco ruim, tem um pouco bom Tem um pouco que tá te abatando Tem outros que tá te assurrando Tem uns que tá te vendo, tem uns que não tá te vendo Tem outros que me liga Alô, e aí, como é que foi? Tem bastante coisa que acontece Aí a gente fica funcionando E eu vejo com a minha explicação Por exemplo, teve uns aí que falou aí Numa mensagem aí que falou que Você ia ter que ter... Ficar num hospital Ficar dias, dias, não sei o que Lá no hospital Não sei não, é meu filho Eu tive a minha dor aqui agora Tá, agora vou ter que passar lá E já passou do que passou Eu tô assim com um pouco de... De tontura, meio esquisito Mas já voltou ao normal Do que eu senti da primeira vez Já tô mais tranquilo E aí as pessoas falam Que você já tá indo pro hospital E você vai ficar... Porque você tá comendo E agora você vai morrer Peraí, meu filho Eu tô bem magro Tô tranquilo Tô sossegado Você acha que eu tô comendo carne Bebendo cerveja Cerveja E fazendo as coisas assim Com a vida doida Você tá maluco, meu? Você tá maluco? Segue a cena, papai Ah, meu Deus E segue as cenas de agora Ou não sei quando Se for rápido Vai ser pra rápido E passar mais uns dias Vai ser outros dias Mas vai estar a história aí Segue nós Ave Maria Vamos lá Hospital A minha esposa É minha médica Que vai cuidar da minha vida E a minha esposa A minha filha É a doutora Que também vai fazer Eu não faço nada Não faço nada Agora Acabou Acabou Zé Ruela agora só virou Um vagabundo Um vagabundo Como eu Vamos lá Seguir essas cenas aí A dor tem um pouquinho Aqui agora Porque já passou Tava ruim Tava Mas agora Deu uma passada Agora vamos ver Vai com o médico Lá na hora Ele dá uma lei Fala agora Vamos falar isso Falar aquilo De repente Ele vai falar Eu já Tô uma mec No live Falar Agora você tem que operar Porque eu sei o que lá Não sei Agora Depois Das idade A ascendência É É sempre assim Daí Pra mais Pra mais Do hospital Pra mais De falar com o médico É Não tem jeito Deixa Rodar A peça Vamos ver O que vai acontecer Com esse negócio aí Seguem as cenas aí Meu querido Vamos ver Eu vou pegar aqui agora O hospital Com a minha filha A minha esposa E a gente vai dirigindo E Depois Se fazer vídeo Eu faço Se não Só Depois Chegamos Na viagem Aqui E Cagando De medo Já Já tô andando Não tô nem conseguindo Que eu tô andando Queria fazer o vídeo Gravar um Um computador Falar alguma coisa Aqui Mas não dá pra fazer nada Porque Se tiver outra Filmando Alguma outra pessoa Filhando por mim Ia aparecer Minhas imagens Mas Não dá pra falar Muita gente Não Eu mesmo Vai lá comigo mesmo O cara Cagão Pra ir no hospital É eu E agora Que eu tive Esse negócio aqui Pela segunda Vai que ele vai Falar pra mim Que Lascou Zé Ruel Agora você vai Ficar Ai Meu Deus do céu Eu não sei Viu O que que vai acontecer Comigo Vamos lá Não dá nem pra andar Direito aqui Parece que tem Gente do meu pé Aqui mexendo comigo Não consigo andar Direito Mas tá bom Olha Vai cair Zé Ruel Não sei né Vamos lá Acompanhar Vai eu Minha esposa Vai minha filha Minha outra filha E vai um negócio Pra colocar Onde tá vendo a imagem Direito Segue a cena Eu não sei o que tá fazendo Pronto Agora vim pra cá Meu médico Já falou com o doutor E agora vai aquele negócio Doido Que a gente tem que passar Lá Meu Deus Ressonância Tem que passar Uma cocinância Aquele computador Vai falar o que Vai falar que cê tá doente E avisa que cê tá doente Vamos ver o que acontece Ai meu Deus Passamos lá Pelo negócio Como é que chama o nome É eu Fazer Ressonância Femância Feganância Feganância Da femância Olha que computador Coisa bonita Cê queria ficar doente Aqui Olha que lugar Bonito aqui Hospital Cê não quer ficar doente Aqui Que é isso Vai ficar doente É uma delícia Do mundo Vai só Vai sim Olha a maravilha Olha a praça Que tem no meio Olha Olha a maravilha Isso sim É um hospital Dá até vontade De ficar doente Aqui Meu Deus Eu não Fui ali Falar com o doutor Aí ele queria Que eu colocava Naquele negócio Que fica dando Computador Grande Como que chama É O que cê fez Foi só Raio X Seria E o outro Aí agora Que quer fazer A ressonância Fica Fica Você faz Anânia Aí eu falei Não Cara Não Aí eu não fiz Fiz só com o outro Esse aí Eu não fiz Não O outro só é A cabeça Só É Mas a ressonância Você não quis fazer Aí eu fiquei com medo Eu fui Não Desculpa Eu sou meio Que cagão Pra essas coisas Semana que vem Ele vai Semana que vem Você vai Seu Fio Eu não Ele falou Que vai Segui semana que vem Não vou não Vai Não vou não Vou tá bem Tchau Segue a cena Depois o senhor Vai colocar isso No YouTube Ponto Saí Mas eu fui Cagão Minha mulher Ficou brava comigo Que era pra mim Fazer o tal De samação Com a senhora É Pra fazer ressonância Ele não quis fazer E eu falou Não quis fazer Falava com ela Só passou Só naquele raio X Só pra tirar cabelo Era pra fazer o ressonância Ele não quis Isso Eu não fiz Aí semana que vem Ele tem que fazer Aí a semana que vem Eu vou fazer Mas até lá Eu já consertei Já tô com outra coisa Troquei de cabeça Já é outra Meu nome é outro Zé Ruel Trocou Eu tô com medo Não vou Mas não vou Pô Tô em medo Dói pra caramba Me assusta Segue nós aí Vamos ver o que tá acontecendo Agora passei No lugar Onde vai pegar O nosso Remédio E aí tem que comprar Um Remédio Então galera Primeiro tem que usar Com a máscara Não pode ter E aqui no Brasil Tem que tá tudo aberto Eu morro no nariz Eu fico no nariz Eu não tô nem aí Com esse negócio Eu não tô preocupado Com isso Mas é Eu Eu sou meio cagão Muito cagão Quando falou Que ia dar A minha Avescana Avescana Não Resonância Fazer ressonância A vaca Resonância Que eu fui fazer A cabeça da cavância Era pra mim fazer Mas eu Fugi Daquele negócio Eu falei Não Mas porque eu tô pensando Assim Você vai fazer aquele negócio O que que aconteceu Como que Já tá Lascado Eu Eu acho que não precisa Fazer isso aí Então eu só fiz o outro Já roiou assim E tal Aí já viu Tá E agora Não precisa Eu acho que não precisa Não gente Não precisa não Por favor Me deixa eu Ficar sossegado um pouquinho Só um pouquinho Tem dó Cagão Cagão é você Não vou não Pronto Já foi no médico Era pra mim Passado lá Com o negócio Mas eu não fui Acho que não vai Virar nada E agora Não sei Não sei Mas enfim Vamos fazer almoço Mas bem pouquinho Agora você vai falar pra mim Não pode comer Porque vai falar Você vai engordar Zé Ruela Para Mas é hora de almoço Tem que comer E eu vou comer Pouquinho Aqui é comida Para quem tem problema De AVC É É isso aí Vamos ver O que está acontecendo Nessa comida Aqui Olha O que está acontecendo Não sei o que estão Perdendo Tipo de coisa Pra comer Esse 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 Agora vocês não vão encher o saco Não Porque tem que comer Tá dizendo Vai engordar Vai ver Mas eu tenho que comer É hora de almoço E o restaurante do Japão Tem que vir primeiro Água Água E água Vai tomar um copo de água Japão É sim Restaurante Tem água Por quê? Não sei Não sabemos O pai O pai prefere peixe Quer preferir peixe Qualquer coisa Mais chique Não sei Não sei Mamãe quer comer peixe E frango Tem esse De salada Aqui Frango E agora chegou Nossa almoço Não me enche o saco Deixa o saco Comidinha 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 E aí 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 Acabou Olha só salada Não tem nada que vai te fazer mal Tudo bem bora Acabou saída a comida Agora tiraram para fazer o que Ai meu Deus do céu Hum Mas eu não quero mais não Já comeu Agora você vai falar para mim aí no meu live Você vai falar para mim Que eu tenho que comer Ô Zé Ruela não vou ex Vão vinha aqui eu não venho com ex Mas é bonito ó Para quem tem vontade é gostoso Bate o bolo Bate o bolo É lá ó Só na moita Já foi o almoço De comida também Café Ai já comeu comida agora já era né E o Zé Ruela não consegue nem andar direito aqui Mas tá bom Já tô almoçado Não enche o saco hein Mas não é até comendo hein Mas mas caramba eu já comi Nem quero comida hoje Chega Agora é Trabalhar Não sei Ou dormindo hein Não sei Tô com sono Vambora Pra casa agora Segue a cena Ai meu Deus Alguns centímetros depois Bom dia meus amigos Chegamos a tarde Fui hoje no hospital Dá uma olhada como é que tá funcionando As minhas coisas O cérebro Haha Ai meu Deus do céu O problema é sério mesmo né Mas o que a gente pode fazer? Não tem outro jeito né Eu tenho medo daquele negócio lá É ruim aquele negócio lá Vai fazer o que? Tem que fazer esse negócio? Ai meu Deus do céu Aquele negócio dá um desespero na gente né Fecha aqui assim ó Assim você entra lá dentro e fica Vai lá pra fundo Vai pra cá Vai pra lá Vem pra cá Meu Deus do céu Se for rápido ainda tudo bem Mas não fica lá dentro ó Devagarinho né Zzzzzz E para Aí vem de novo Zzzzzz E depois volta de novo Zzzzzz Meu Deus do céu E ai eu pensei em fazer mais um Mas ai eu falei Ah doutor deixa eu Passar mais um dia Vamos ver o que acontece E ai eu estou aqui sossegado esperando Passar esse negócio outra vez ai Ver se vai dar mais outra Eu não sei Quando eu tive o meu AVC Ele deu uma Como é que fala? Perdeu daqui pra lá assim ó Perdeu né Ficou meio esquisito Mas depois Foi passando, passando, passando Ai eu fui melhorando um pouquinho assim É, já tá bom Já tá pra mexer um pouco Aí esses tempos Quando eu tava aqui em casa Fui fazer um serviço aqui De nada Trabalhando, fazendo Cortando o mato Fazendo uns coisinhas Daí um pouco Zzzzzz E dói Ficou Mas não é uma dor terrível Uma dor assim Meio que arde assim Sei lá Um negocinho Uma coisinha besta Que acontece na gente E ai eu fico pensando Caramba Por que será? Que será? Que que é isso? Da primeira vez Quando eu tive No hospital Que eu tive Ter o AVC Ali foi terrível né Porque eu tava aqui Caiu E dê E depois pra ir pro hospital Eu já fui morto daqui pra lá Agora dessa vez Foi bem assim Com umas dorzinhas assim Ardindo um pouquinho assim Mas tá normal Eu acho que não é nada isso não Não tem nada a ver Mas quem é que vai saber? Ai tem gente que fala pra mim Que fala Não porque isso ai Você tem que tomar cuidado Porque isso acontece Porque você quer lá Gente Eu acho que todo mundo Que tá me assistindo Que vê esses AVC Que vê esses negócios ai Tem gente Acho que muitas Muitas e muitas pessoas Que assistem Eles não sabem que tá O que tá O que passou Não sente As vezes ele sente uma dorzinha Sente um pouquinho tonto Uma coisinha assim Ah tá bom Aí depois já passa de novo Nem percebe Mas já aconteceu Só que o meu foi forte E aí depois Quando deu a segunda Deu bem fraquinho E aí Ficou parecendo que era normal Aí deu lascado Zé Ruela Agora ficou assim Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Deixa na fé de Deus Eu vou confiando Com as coisas de Deus E vamos ver O que que pode ser feito E eu queria agradecer As pessoas ai Muita gente que falou comigo ai No meu Youtube Conversou comigo ai Falaram das minhas Das palavras aqui Que eu falei Muita gente que explicou E eu achei muito interessante Porque tem coisas que nem eu Tinha ideia E tem gente que assiste E eu falo Poxa vida Olha lá Tinha gente me assistindo ali E falando sobre o meu problema Falei Caramba Que bacana Muito obrigado mesmo Porque você está assistindo ai E eu também Fico vendo os de outros Também fico assistindo Falo Caramba Olha quanto Como tem gente que fala Com esse Youtube né Poxa vida Gente Obrigado mesmo Pelas suas forças Os seus carinhos Os seus Bom dia Silvio Cuidado Faz senhor Faz isso Faz aquilo Tem bastante gente avisando Obrigado mesmo Eu fico aqui Deslongelislado Ó Estou falando bonito Será? Não, está errado Mas eu fico Pensando com vocês E fico assim Imaginando né Caramba Que coisa incrível né E ai eu vou vendo As minhas vidas Os meus jeitos E buscando as minhas coisas Com Deus Do melhor possível E pensando também Das coisas que aconteceu No Brasil né Rapaz Eu tenho o meu problema O meu problema AVC Podia estar aí Jogado pro chão Podia ter sido Bem pior Pode ser mais ruim Eu não sei Mas tem outros também Que tem os seus problemas Lá do Brasil E é grande Meu Deus do céu Eu já vi ai Com as pessoas Que falam comigo ai Que eu vejo ai Nesse tiktok Esses negócios da vida ai Tem muita coisa Que eu fico olhando Eu fico imaginando rapaz Porque ali tem bastante coisa Que é É muita conversa fiada né Tem bastante Que a gente vê no youtube Vê dessas coisas Tem bastante coisa Que é tudo conversa fiada É umas ideias loucas Que eu falo Mas tá falando o que Esse troca tonto ai Mas tudo bem Ali faz parte Da internet É por isso que eu falo Que eu vejo todas as coisas Que eu vejo do youtube Eu faço um Então É lógico Você também faz né Você vê uma ideia da sua né Você vê De bom e de ruim Tem a do meio Que você vai fazendo um Balando né Vai dando um balando assim Vai vendo O quanto que você tá vendo O que que você tá assistindo Dá pra entender disso Do youtube Lógico Tranquilo E ai eu fico vendo Das coisas Do youtube Lá no Brasil Quando teve essa água ai Lá no Dos gaúchos Oh os gauchos Meu Deus Olha Quando tivemos aqui no Japão Deixa eu contar uma história Fácil Enquanto eu tava aqui no Japão Tivemos terremoto Vários aqui Eu já falei E teve uma vez Que tivemos um terremoto aqui Que vocês sabem Que o mar Quebrou aqui do lado Aqui assim O bar O mar Subiu Em cima Mas né Acabou Com um monte Cidade Aqui no Japão Você lembra disso Aqui teve um terremoto Terrível Mas terrível Só que quando acontece Essas coisas De coisas aqui De terremoto Ou a água Que encheu demais Aqui Sempre já tem Do exército Do Do Japão Aqui Eles já vem Nossa velho Aquele monte de gente Já põe roupa Já Já põe Todo mundo Procurando a coisa De um jeito Pra ajudar Pra segurar Os A polícia O policial O pessoal Já vem tudo Dando uma força ali E é uma correria Da nada Olha Casa Já deixa tudo pronto Não sei Já dá um jeito De Subir com todo mundo Cuidar aqui no Japão Pelo menos Das vezes que eu vi isso Várias vezes sobre isso Já vi que tá tudo desse jeito Bem contado E essa aí Do Japão Do Brasil aí Como é que foi esse negócio aí Hã? Não teve aí um CD Não vi rapaz Não vi As coisas deles Correndo atrás Do soldado Pegando Cadê? Cadê? Cadê todo mundo? O que aconteceu com isso? Meu Deus Que 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 País é esse? Não tinha Apareceu lá Um soldado Eu vi aí Tem alguns aí Que eu vejo Cadê aquele soldado Aquele soldado ali Acho que é tudo uns Uns Mocorongo ali Que eles não sabem nem andar Aquele negócio ali Eles entrou com o carro lá Tem um aí que eu já vi Vai ver Nos YouTube aí Teve um ali Que os carros eles entraram assim Depois eles perderam um rumo Eles Eles não sabia nem nadar Eles não sabem Vira pra cá Ou se vira pra lá O soldado dos caras lá Não é soldado De soldado mesmo Eles são desses Mocorongo aí Que a gente faz aí Eu acho que é isso Só pode um negócio desse Não teve ninguém Pra cuidar daquele negócio ali E ainda Tem Jornal né O jornal fazendo umas coisas Absurdas Que não tem nada a ver Não falando Nada com nada Meu Eu não sei nem o que que dizer Sobre esse assunto aí Que aconteceu também No Brasil Eu fico aqui Pensando Meu Deus do céu E agora Como é que vai ser Será que vai Melhorar Vai Vai Agora vão Mexer com esse Brasil Negócio Agora vai Vai dar pelo menos uma Uma mexida aí Vai dar uma arrumada Derrubar um monte de coisa Vai dar uma ajeitada aí Nesses Nesses presidentes da vida aí Ou será que vai ficar cada vez mais Pra baixo Pra baixo E a história É a realidade Mesmo É as coisas Da história de Deus Que O mundo Vai já É acabar Será que é isso? Eu Acabo Chegar num ponto Que eu fico Pensando Será Que vai Ser isso aí mesmo Ou Ainda vai ter um tempinho Porque pela história Da Bíblia Tem uma passagem Que diz Que já tá Pra quem entende De Jesus Já sabe Que o negócio Vai ser assim Assim Já sabe né Dessa história Mas vai ter uns Passado aí ainda Que ainda vai dar uma Consertada Vai dar uma mexida aí No negócio Não sei Você entende Que eu tô falando? Ou será que eu não tô te falando? Meu Deus Que situação difícil hein Aí eu fiquei aqui comigo Falei Poxa vida E agora Vai começar O fim do mundo Ou Ainda farta Um pouquinho aí Eles vão consertar É tudo E vai dar tudo certo Por um bom tempo Ainda vou conseguir Mais um pouco Lá no Brasil E E Viver mais uns dias Por enquanto Hã? Ou será que já Lascou mesmo Que aí já entrou Esse Um presidente Que já Lascou tudo aqui E depois Já outro daqui E o outro dali E agora vão fazer de tudo E agora vem Vem todo mundo Que vão fazer o mundo novo Eu não sei Eu só sei que A minha fé Está em Deus Que Deus te abençoe Muito obrigado Segue as suas cenas E eu vou falando com os meus vídeos Em quando eu conseguir Eu estarei falando Quando eu não conseguir mais Eu não falo mais não Mas por enquanto tá bom Segue a cena meu filho Um beijo pro seu Obrigado pelo dia de hoje Tchau